Esse tempo que você ficou em Cuba, você aprendeu espanhol? Aprendi nada, cara. Ficamos dois dias, ué. Não dá pra aprender nada, é verdade. Não dá pra aprender nada. Mas o espanhol, todo mundo consegue entender mais, né? É mais fácil de entender. Mas falar eu acho que é mais difícil do que falar inglês. Você acha? Eu tenho mais facilidade, um pouco mais com inglês do que com espanhol. Você fala bem inglês? Não, bem demais não. Mas eu falo... eu arrisco, assim. Eu tô estudando inglês. Você tá? Sim, e eu vou entrevistar você com a minha nova língua. Ok. Em inglês. Ok, ok, vamos lá. Ok. E sobre o seu próximo projeto, o seu próximo músico. Nossa, velho. Cara, eu tô me esforçando. Cala a boca. Mas não precisa desse fechame. Convidado top de linha. Cala a boca, cala a boca. Tá sendo obrigado a ouvir isso aí. Eu vou mudar o assunto, ok? Alô. Ah, do you, ah, do you make participation? A famous band without consonants. Yeah, C and C.O. Yeah, without vowels. Yeah, they are, they are, they, they... Without, 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 I vowel. I vowel, man. Eu sei que é o problema de falar inglês, trava, né, cara? What's the name of... Sai dessa, Luan, inglês ruim contamina. Sai fora. Você convidou o pessoal, eu não sei falar, é C-N-C-O. C-N-C-O. Mas tem gente que fala 5, não tem o I? É porque eles são 5. Mas é uma abreviação de 5, na verdade, né? Como eles abreviaram o 5, tiraram o I. C-N-C-O. Tiraram o I, é. Eu acho que é a abreviação de 5. Acho que eu falei besteira aqui. Eles são 5, são 5, né? Então é C-N-C-O, não sei por que não. Agora é o seguinte, já que ele contou que a Tata fez o clipe dele, eu vou dar uma em primeira mão pra ele aqui. O C-N-C-O virá no programa, tá confirmado em breve. Aê, mulher! Cara, e eles arrebentam, sabia, cara? Eles arrebentam mesmo, cara. Eles são muito, muito famosos, fazem um sucesso tremendo, assim. E já tiveram várias, já tem vários Grammys e... Eles vão arrebentar, eles estão cada vez arrebentando mais. Eles arrebentam, cara. E essa música Mamita, ela tá indo muito bem. Tanto aqui quanto lá fora. Lá fora ela já é um sucesso, já é uma realidade. A gente gravou em português agora pra trazer ela pro Brasil. E as pessoas estão gostando muito. Você deve gostar dessa música, não, Diguinho? Marmita? É Marmita arrombado. Viu o Luan cantando Elvis? Oi? Eu vi o Luan cantando Elvis, tava direitinho, ficou muito bacana. Você gostou? Gostei, achei legal. Não faltam, não faltam. Obrigado, cara. Eu vi você cantando Nelson Gonçalves naquela mesa. Você tava lindo, adorei. Ô, cara, vocês me assistem mesmo, tudo que contém. É, velho, aqui, mano, ninguém é trabalhar. Ninguém trabalha, mas o cara assiste você. É sério, você foi pra Cuba porque o cara conhecia aquele prédio? Como é que ele sabia que lá ia ter um visual legal? Qual que foi? É, esse é um hotel muito famoso de Havana. É um hotel bem famoso. E aí ele pegou, ele deve conhecer o dono, não sei. O diretor é muito legal, cara. É o Alejandro o nome dele. Alejandro Pérez. E ele é acostumado a gravar os maiores hits, assim, latinos, né? E eu queria justamente a linguagem dele pro clipe. E aí ele sabia desse hotel. É um prédio muito bonito de fora, assim, que... A gente fez algumas externas também. Aqui o trechinho que mostrou ali não mostrou as externas de Cuba. A gente foi pra Cuba, saímos com conversível. Que lá em Cuba é muito engraçado. Você já foi pra Cuba? Nunca. É muito engraçado. Porque os carros são todos da década de 50, assim, 40, 50. Então, tem uns conversíveis, assim, tipo os que o Elvis andava, assim. Os cadilacão, velho. Muito massa. Aí a gente foi no banco de trás, eu e a menina, que é a modelo que participou do clipe. E a gente foi conhecendo o clube. O cara foi aproveitando pra pegar umas imagens. Cuba é linda, é muito interessante. É legal? É muito interessante. É uma cidade que... Chegou aí na praia? Não, na praia eu não fui. Na praia eu não fui. Mas tem praias lindas lá. Mas é mais pro interior. A Havana não é muito conhecida pelas praias, assim. Mas o interior é muito legal de Cuba. E a história de Cuba é muito massa, né? Porque eles estavam isolados do mundo até esses dias. Agora que começou a dar uma... Abrir os... Voltar os seus olhos pros outros lugares, assim. Mas Cuba adquiriu uma cultura muito peculiar, muito particular, assim. A gente se canta.